Eu vou falar ouça, alto Vai ficar mais dentro Hazmi, faz touch Aí eu opero com o suporte Então até isso tudo firme, né? Ouça, ficar mais dentro Hazmi, touch Aí acabou o recodado Ok? É rápido Dá o seu máximo Só evita ficar Ais Aire Ais E a Aire 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 Segura 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 Então, vamos lá. Espere, espere, espere. Vamos lá, vamos lá. Alguém! 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 Tchau, tchau. 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 Ficou bom, tá? É, é? Mais um pouco. Um... 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 E o maluco vem chorando. Bebe água, filha. Para, amor. Para, para. Ti, parabéns, Ti. Você parece tatuada, Ti. É, é impressão. Um abraço, Fox, Ti. Obrigada. Vamos, Gabi, primeiro. Tá doendo alguma coisa? Não, tá tranquila.